Tudo, beleza? Aqui me fala o BanatoGuel7 E eu estou gravando esse vídeo de homenagem a vocês Obrigado por vocês me ajudarem a chegar a 300 inscritos E hoje estamos a 308 inscritos E hoje eu vou jogar Among Us Um jogo que eu pensei Por que eu não gravo esse jogo? Então, porque... Não, eu quero jogar, galera, um mapa Que tenha Porque eu gosto de ser... Eu gosto de jogar mapa com beijos gostosos, galera Porque... Que aí é... É fácil de eu ser o... O Impostor Apesar de eu não ser escolhido Mas sabe como é que é? Deixa eu colocar aqui pra começar Ok Vai começar agora, galera Ok, sou... Eu gosto muito desse mapa, galera Desse terceiro mapa Eu queria me lembrar a área 51 Como dizia o Felipe Neto Como dizia o Felipe Neto Vou fingir que estou fazendo o teste Mas eu digo que eu não sou impostor Você só fala Vou fingir que estou fazendo o teste Porque quando você é impostor O primeiro dia que eu vi era aqui nesse buraco Porque... Ok Quase lá Galera Opa Encontraram o corpo do amarelo Isso deve ser bug do jogo, galera Porque não sei que acabar cedo Aí o jogo não tem graça nenhuma E galera, eu vou pegar outro mapa aí e já volto Pronto galera, voltei Agora, galera Vamos jogar Vamos jogar E vamos ver Começa Começa Por que? Foarte Hoje Essemo Então vou abrir Beleza Beleza o povo inocente isso é o que me vê ai ai, como que não é uma Among Us né galera eu e os meus amigos da escola somos fãs de Among Us o jogo está famoso, muitas pessoas estão jogando ah galera, lembra que nesse mapa a pessoa que era ou não era impostor do que o jogo fala? quando a pessoa tem mais votos ela é caída no poço de lava então, esse é o poço de lava onde a pessoa é caída quando tem mais votos e é igual, porque tem o trampolim é esse o lugar onde a pessoa tem mais votos, sabe? e a pessoa tem que ser jogada ou evitada, como é no primeiro mapa então, ai nesse mapa a pessoa se a pessoa tiver mais votos ela cai nesse poço de lava esse é o poço de lava legal eu vou fazer um quadro de curiosidade de Among Us se vocês querem, deixem seu like e convertem mais inscritos ok teste feito ipa acharam outro corpo segura peão nossa nossa, só tem 4 ok vermelho vermelho verdade eu tô escrevendo aqui galera se é verdade eu vou colocar vou colocar botei botei no vermelho botei no vermelho botei no vermelho na sua próxima partida por que eu sou verde ai eu vou de ciano mesmo como um dos melhores assassinos Among Us o maior assassino do Among Us é o ciano como dizia a camisa do Felipe Neto foi o ciano eu vi ai eu sou muito fã de Among Us é a minha primeira gameplay de Among Us é a minha primeira gameplay de Among Us na verdade de vídeo eu joguei eu jogo muito Among Us mas essa vai ser a minha primeira gameplay de vídeo de Among Us desde aqui ok aqui aqui é um scanner não sei como é nossa eu tava fazendo minha acho que encontrei essa p ai galera pique roxo em branco matou reportou ninguém perto ah ta na minha frente eu vou botar no branco botei botei no branco nossa todo mundo botou não foi só eu não fi vamos ver se vai ser ele ele era poxa gente que sorte o jogo ainda não acabou não fi tem mais tem mais um impostor mais um ele tava tipo ai ai mas já mas já mas já mas já mas já é o amarelo é o é o amarelo ou preto mano eu tô com dúvida se é o amarelo é o amarelo? eu vou botar no amarelo então eu não tenho prova foi empate seis botos pro preto e pro amarelo mas ninguém foi ejetado empate mas ainda um impostor sobrando hummm suspeito galera suspeito eu não sei de nada eu sei que eu sou inocente sou de coração puro eu sou de coração mole ninguém eu sou de pedra galera adapta porque é a noite do jogo opa ah vou morrer não pensava ai meu deus é meu deus é o é o amarelo é o amarelo é o amarelo eu vi é o amarelo rios toma essa amarelo bem feito eu vi ele matou a vítima ciano na minha frente eu não vou escrever nada ó adeus adeus bobiô dançou eu vi você matando a pessoa adeus e a galera vai a loucura mas ainda o vídeo não acabou galera não vai ter mais ó que gentileza agora ele me deu agora eu eu sou dono do negócio agora hahaha ai ai eu sou demais galera eu sou demais calma calma ok ok a game play vai começar agora vamos começar a partida 3 2 1 e kabum inocente de novo olho no lance peguei eu tenho um suspeito galera que é o ciano eu acho que ele ia me matar ou ele ia fazer a tecla ou será que é ele não hummm suspeito o que torna ele suspeito são as suspeitas e morreu quem quem é o preto é o preto é o preto ou não é o preto ou não tá votei no preto desculpa mas se falar que é o preto é o preto eu não sei e todo mundo votou por que o ciano votou em mim ai é muita sacanagem ele não é do impostor hummm safado hummm eu to com um tom que suspeito módulo módulo climático é o mistério é o módulo climático deixa eu ver mas já bota em mim eu tenho scan galera o que vocês acham eu voto no amarelo eu acho que eu vou votar no amarelo que serva de vingança porque ele me acusou eu vou votar no amarelo eu vou votar no amarelo vai ser vingança que? falou de mim? ah que safado ele fugiu ah que safado ele fugiu ai safado o ciano votou em mim que safado eu sou inocente eu acho que é o ciano ele me acusa se eu não fiz nada olha esse eu vou acabar com esse homem se ele me matar eu vou processar se eu puder meu deus é do vermelho e ele me matou que safado ele me matou ah que droga então não era o ciano ou pode ser ele o ciano eu vou olhar nas câmeras galera eu morri ai jesus jesus cristo mano eu não acredito que eu morri justo eu infelizmente galera eu não posso votar só as pessoas que estão vivas quem tá morto não pode infelizmente é uma perda de tempo né mano anda vai ao vermelho ai qual é? eu desisto eu desisto acabou adeus note não era olha não é assim que eu escrevi note não é ele o te não era o ciano só porque ele tinha me acusado explica que eu sou o impostor se eu for o impostor dessa vez ai eu vou ficar muito feliz então assim galera pra eu ser o impostor se você acha que eu vou ser impostor você é mito ouviu? se vocês acharem que eu sou impostor você é mito mas se vocês acharem que eu não que eu não sou impostor vocês não são mito ouviu? eu não sou impostor então vocês não são mito nenhum desculpa eu to brincando tá galera nossa eu vou colocar o nome da eu não sei qual o nome desse vídeo vai ser minha gameplay de Among Us especial 380 inscritos e seria o nome seria eu acho que o nome seria não sei eu acho que o nome seria eu sou sendo inocente tá calibrando a cor azul já encontraram outro quem? roxo? roxo ou vermelho roxo eu acho que deve ser o vermelho galera eu não sei eles estão eu vou votar no vermelho eu vou colocar que votei no vermelho votei no vermelho vermelho o nome dele é sonho eu vou saber mesmo ai ele não era o impostor então será que é o roxo? galera eu não sei eles estão me deixando embaraçado embaraçado embaralhar o que dizer eles falam é o outro aí não dá não dá vocês entendem? como é que é? ah qual é? ai mais já mais já é o roxo sabia não que sabonete sabia 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 ah não é sacanagem ele saiu ele saiu galera ele saiu ele saiu do jogo que safado mano ele saiu do jogo ah não ciano você vai votar em mim agora? ah vai se ferrar que safado ele votou em mim se não fui eu e o cara saiu do jogo mas ainda tem outro impostor e essa olha eu não sei eu tô embaraçado eu na você eu não sei eu não sei eu não sei eu sou demais eu não sei eu não sei Ah não, já resolveram, opa, 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 são três, são três de afiação que eu tenho que arrumar. Eu tenho medo que o impostor venha aqui, disse que, galera, disse que isso não vai acontecer. Pronto. Eu vou pra sala de câmeras. Ai meu Deus! Que safado! Galera, vamos mais uma pra finalizar o vídeo. Vamos jogar pela última vez. E vamos começar. Hum, pum! Diz que eu vou ser, diz que eu vou ser, diz que eu vou ser. Confinação maioríssima. Ah, é. Só tripulante hoje, galera. Vai lá sem saber. Oi, eu só tô sendo, tipo, inocente. Que coisa. Menos de 27. Não, 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 não Galera, eu não sei quem é Eu não vi nada Eu vou dar skip Eu não vi nada Se for esse vermelho de novo Eu vou matar ele Não foi ele, mas eu não estou nem aí É galera, eu já estou bravo Eu não fui impostor Ai, eu desisto Me matem se quiser E eu, John Oestos, nem aí Vocês viram galera Que o meu perfil novo Do Youtube É um personagem de um É que eu sou um site chamado Picray Onde você pode usar Criar seu Você é a versão Nossa, tem outro Mas se você quiser Aí eu criei o meu Porque eu não sei se ele parece muito comigo Mas eu acho que parece sim Quem viu Eu coloquei ele com uma faca Para simular eu Porque eu gosto de assassino no jogo E eu com a roupa azul Porque eu gosto de assassinar azul Azul é minha cor favorita Qual é a sua cor favorita? Escreva nos comentários Eu não vi nada Eu vou votar em ninguém Estranho galera Agora a votação tem 15 segundos Antes era uns 101 Aí demorava pra caramba Será que é o amarelo? Vamos ver Se é o impostor E... Era Quando ele faz assim Esse joinha Assim O que era? Quando ele faz aquela mão Tipo O que é? É mais ou menos assim Não, não sou eu Tipo assim Tipo, não, por favor Sabe? Eles entenderam Deixa eu fazer minha última task Terminei Bom, enquanto isso Eu vou olhar pra sala de câmeras O bom desse mapa, galera Porque ele tem mais câmeras No estilo Five Nights at Freddy's Sabe? Esse mapa lembrar é 51 Posso vazar na internet, galera A imagem de um novo mapa Do jogo lá do Enio Stickmin Aquele jogo do Stickmin Tipo, que tem o Stick 3 Prison Sabe? Que é a primeira Não, não é a primeira Não sei Opa! Eu vi uma câmera Eles são tipos animatórios Que você é o guardado no turno Ah, eu não vou inventar Agora eu tô ocupado Ver... Ixi, é o impostor, galera Desculpa Eu quero ver se vai fazer alguma coisa Nada Podia ter mais câmeras nesse mapa Só que tem pouca Opa, calma Solta Calma aí Ai, que susto Vai entrar Vai entrar Vai entrar A gente é tipo o guarda noturno do Five Nights Aqui é a pizzaria Aí você Tá em que Cuidado dos animatronos É tipo isso Só que Alguns são inocentes E tem dois que vão te matar Oh, Deus Eu fiz a expulsão no mapa É o laranja Já Mentira 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 Eu Não Matei Matei Ninguém Ah, chega Eu vou botar no laranja Eu não gosto Eu não matei ninguém Ah, qual é? Eu sou inocente Malditos Ah, qual é? Eu era inocente Olha isso B-Gamer não era o impostor Isso é sacanagem É, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Obrigado E tchau